Bênção do dia Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos, capítulo 8, versículo 28 Na mão de Deus, ou na sua dependência, tudo o que acontece na vida será para o melhor. É difícil entender isso quando se vivencia dificuldades, quando se acha em meio às tempestades. Mas quando se ouve a voz do Espírito de Deus, no mais profundo da alma, as piores notícias, os piores momentos, enfim, todo o mal se dissolve, como as trevas diante da luz. Deus lhe dê forças, todos os dias. Deus lhe dê forças, e Deus te abençoe. Deus te abençoe.